O projeto é individual ou tem parceria com alguém? É o seguinte, eu trabalho com parceria com um amigo meu que também é proprietário aqui de restaurantes portugueses, inclusive, e pronto, é assim, estamos aqui a dar o nosso ideal. Ari, eu vou te deixar aqui, estás a cortar aqui o teu cliente, bem haja, pronto, vamos então lá em baixo, porque lá em baixo é o que, lá em baixo é um estúdio, não é? Verdades que o bonde e com o teu salão, porquê? O povo pediu. O povo pediu, bateu. Pessoal, vamos mostrar aqui o que se passa. Ai cabelo, ai cabelo, estou a chegar, estou a chegar. O povo pediu, é Manchester, mas o povo pediu, na London também, o povo pediu, Birmingham, espera, porque o povo pediu. Ai cabelo, mira o bonde, estou a Manchester. Struba na casa. Olha o moção, olha o moção. Está tudo bem, tudo bem, tudo bem, esse é o Struba, como vocês sabem, number one, o povo pediu. Struba, mano, 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 abaixa essa música. Ai cabelo, ai cabelo, vou cair. Struba, Struba, tu és o culpado disto. Só, só, só o culpado disto. Eu, J Dila e o Young SG, somos o culpado desta cena. Mas como é que, vocês estão com quantos, vocês estão com quantos views é que essa música tem? 78 mil. Já passou 150 mil. É, mano. Olha por hits que já lancei, artistas são todos atrás do Jay. Talento essa sim, tipo a faca do Jay. Deixa eu só cumprimentar aqui o Pipo, só para não dizer que eu sou malaique, mano. Como é que? Olha esse também tem dinheiro, esse é empresário, também tem dinheiro. Mostra isso aqui, é empresário, tem dinheiro, tem dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. No banco, Suíça, tudo bem, meu mano. Antes de mais, muito parabéns pelo teu trabalho. A gente está a seguir e a gente gosta. Obrigado, mano. E... Boa noite, povo. Beat to the Blood. Estamos aqui no estúdio da Lobos, da Oldham Studio Records. Como é que, também cantas? Tranquilo que também canto, mano. Também canto, sim senhor. Estamos aqui... Mano, é convidado, né? Convidado só para pôr meu like. Olha quem está aqui, mano, o culpado. O culpado. Rá, 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 rá. Sem falar muito dispenso, meu. Tipo vibração no cabo, meu. Eu cabo, meu. E cabo, teu. A família que é o Young SG, Oldham Records. Fiquei atento. Manchester na casa. E, e, e. MB na casa. Rá, rá. Young, já tens a nova linha da MB? Ya, ya, já tenho aqui. Dessa vez é o branco, o branco aí do couro. Vocês já sabem qual é a ideia. Manchester na casa. E o Cota Miro também no cubico. Como é que é o meu Cota? Fogo, man. Olha, este miúdo aqui, olha, sério, sério. Muitos seguidores. Seguidores de Angola, seguidores de Portugal, do Reino Unido. O Young SG é um talento promessor. É um rapaz que está a fazer um talento espetacular. Não pensem que é tudo por causa do Miro Bond, não. Ele tem talento. Ele tem talento. E, precisamente, estou aqui porque... Vim de férias com a minha família e vim aproveitar, entrevistar e conhecer este projeto. Que é um projeto bastante profissional. Eu vou chamar um dos culpados, que é o... O Sudruba. Eu tenho que dizer mesmo que são culpados. Porque, assim, essa música... Sudruba, como é que é? Aí sentado. Não é melhor vim daqui deste lado. Porque está dizendo... Não, levanta. Não senta. Vocês são os culpados. Olha... Epá, Fogo, sinceramente. Olha... Sudruba, fala uma coisa. Mas como é que começou este projeto? Esta música... Como é que... Este projeto do Young SG começou uma cena com o Jay Dilla. Uhum. Começou a produzir o beat. Olha... Depois o beat acabou na mão do... Do Feli. Que é o Sudruba. Number one. Como vocês sabem. Young já sabe. Yeah. E o Young SG começou a fazer a letra. Eu e o Young é para ir a estas cenas. As bares estão fixas. Estão fixas. E a gente projetou esta cena. Que é o Povo Pediu. Agora é só o seguinte. Young... Eu tenho que estar no meio. Eu tenho que estar no meio. Porque isso é assim. Acaba por ser útil e agradável. O slogan é meu. O slogan é meu do meu programa. O Povo Pediu. E de saber que estes dois promissores talentos de Manchester. Estão fazendo esse trabalho espetacular. Eu tenho que saber muito mais. Young, diz uma coisa. Tu conheceste o... A Uni Music. Posso assim dizer? Sim, sim, sim. Como é que tu conheceste a Uni Music? Como é que tudo cruzou? Então, como eu tinha dito antes na rádio. Tudo começou quando conheci o Careca. Um grande... Propos para o Careca. O Careca. O Careca me falou que tinha uns tropas de Uni Music. Aliás, não era a Uni Music ainda na época. Que tinha uns tropas em Oldham. Também faziam música. Eu fiquei naquela. Estou a precisar de alguém que me possa dar aquele apoio. Poder gravar o cinema dos gêneros. Eu disse, por que não? Posso que... Entretanto, nós combinamos para ir para Oldham, né? Ele me apresentou o Cotafeli. Foi o primeiro que eu conheci. Mas você só me aqui. Mas você só me aqui. Olha, eu cheguei. Eu já estava com medo. Calma, não come tudo. Calma, você come muito. Olha, mas é sério. Eu estou muito feliz, mano. Estou muito feliz, mano. Agora, eu disse uma coisa. Agora, vamos lá. Verdades que o mundo... O povo pediu. O facto do Young ISD ser santo mestre, tu acha que pode implicar alguma coisa na carreira dele? Verdades que o mundo... O povo pediu. O camaramengo, vem aqui. Olha bem na cara dele. para mim não implica não implica a nacionalidade é tipo, a pessoa quando tem aquele talento rompe barreiras e muitas das vezes as pessoas dizem olha, eu tenho um puto que é o Ab um dos rappers costuma vir aqui e é um puto que canta italiano as pessoas quando chegam aqui tantos portugueses e ingleses ouvem o som do Ab mas agora diz uma coisa com todo o respeito o Young SG é uma referência atenção ao que eu digo já tive seguidores que estão a dizer Miro Bond é através da tua marca que o Young SG usa a tua marca que ele está a ter sucesso não vamos por isso, vamos lá ser sinceros o impulso do Miro é sempre aquela positividade para muitos que podiam até ajudar já que o Miro está dentro dessa dentro desse projeto e a gente tem muito que agradecer o talento do Young SG é mesmo dele não é porque o Miro tem empurrado não é mesmo cenas do Young e o Miro também tem dado muito agora diz-me só uma coisa Young Sdruba este beat já disseram que você roubou o beat mas é mesmo é teu ai cabelo ai cabelo vamos trazer problema aqui é mesmo da casa o beat não tem nada a ver não tem nada a ver com roubo eu sou um gajo mas foste tirado aonde porque aquilo não mano vem daqui eu não estou a entender aquilo tem que é um funk funk trap que a gente criou o Jay Dilla começou e a gente acabou o Jay Dilla começou com aquela série pessoal com todo respeito vocês estão a dizer que na UK não estão a trabalhar não estão a ver trabalho aqui mano é mentira mano Miro Bond Miro Bond está em Manchester coisas sérias Pogba vou falar contigo amanhã ouve Young Young diz uma coisa Young eu quero saber Young quero saber qual é o teu próximo passo Young porque isso é assim 150 mil views bateu qual é o teu próximo passo Young more people more people fiquem atentos fiquem ligados que o Pablo Escobar ele no chapo capo está na rua está tipo dope também também outro trabalho que vem da Uni Music também Zdruba também na back sempre Zdruba está aí esse é o cubado fiquem ligados esse é tipo cocaína quando mete a mão então meu people não se esqueçam vão no YouTube além de ouvirem o povo pediu também tem um novo som que é o Pablo Escobar o som está fixe vão ali comentam façam a vossa partilha se não curtiram também deixam o vosso comentário que é para poder insistir que um gajo possa observar o seu ponto de vista que é para fazer melhor nas próximas músicas entretanto tem novas músicas também que estão a vir família fica só ligado já hold on na casa ok pessoal cá estamos nós aqui no estúdio aqui de Manchester Zdruba o culpado olha esse gajo ele está sem óculos na outra vez estava com óculos mas estava duro a vista estava estava com óculos de outros lados como vocês podem ver hoje estou sem óculos mas é aquela estou muito grato é para eu o povo pediu e aqui está o povo bem olha agora vamos ver o que o Zdruba faz o produtor será que ele tem será que ele tem o mesmo dinheiro com o Drake o doutor Zdruba mete em qualquer coisa vamos a isso Miro o bonde já disse dinheiro é capim e nem sou camponês todas as cestas minha conta é fim do mês venho do Lebron número 23 cinco garrafas na mesa todas discos seis pulo que nem um chinês do aço não tenho preguiça tênis passou do limite metade mandei para a Suíça tênis labutã mas nunca estou nos picos corro tanto nesse rap game jogos olímpicos tênis tênis ele está ali já lhe vi vou passar o microfone pelo que continua ei obrigado TV Bela está na mão Miro o bonde a controlar olha só o microfone na mão oldam na casa fazer muito barulho vocês já sabem como é que isso funciona Manchester na casa nega a vida devagar estamos a bu li agora vê só como é que o mundo vai se tu estás com noção mano se as coisas correrem tu vais ganhar dinheiro ganho 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 eu nunca ganhei dinheiro com música como já tenho dito nunca ganhei dinheiro com música esse é um projeto agora comecei esse ano o que o mano é que coisa vai sair brevemente vai sair esse ano a gente está aí a projetar lá para junho no princípio do verão a gente a Algamum Record tem por aí umas 6, 7 músicas por verão Gerozouk afro trap trap music hip hop a gente tem vários tipos de cantor mas nenhum com assinatura sem contrato nada agora as coisas estão mais profissionais é isso? não, não a gente não está não, não não aquela cena do projeto o Young SG foi o ano passado era uma cena a Uni Music ainda continua a Uni Music mas isso é um projeto a parte também estás envolvido nesse projeto não falaste sim estava um pouco tímido não quer mas sim sim exatamente sou um dos proprietários aqui do espaço em colaboração também com o meu business Angola 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 ai cabelo olha aqui people olha aqui pessoal vocês estão dizendo que é Manchester não tem está aqui Angola mas também cantas mano também cantas senhor graças a Deus cantas o que mano? canto Kizomba R&B eu sou um músico sou um músico não sou um cantor eu sou um músico ou seja qualquer tipo de beat qualquer tipo de strophe eu estou lá qualquer mambo eu estou lá eu entro no beat sabes como é que é nesse beat eu sou maluco o mambo é doido estou aqui como é que é ou da music não é saber como é que é tu sabes como é que é senta no peito eu sabes como é que é atividade não estamos no ataque chama o nigga santa o meu sotaque não estamos no contra-ataque qualquer mambo o nigga eu estrago mil e mestre eu balanço detuba pertuba meu nigga são estralho cada mambo que eu lanço são mambo mas meu nigga não tenta com a tropa estamos pousados meu nigga atenção pessoal temos que entender isso porque eu quando entrevistei o Sdruba falávamos muito da Uni Music agora ainda existe ou não existe existe a Uni Music vamos lá entender que é para as coisas não fazerem confusão existe a Uni Music mas fora da Aldon Record vamos lá ver calma calma vamos lá ver aqui então Sdruba isto aqui é o que isto é onde é que os cantores fazem o isso é onde é que os cantores vêm cantar onde é que tem o tratamento da voz tipo a parte acústica esta parte aqui é onde é que os cantores cantam e vocês estão lá do outro lado para a coisa agora vamos lá ser sincero qual é o custo mais ou menos é caro é o preço não isso praticamente eu empenhei muito nesse projeto porque eu queria fazer uma coisa mais barata mas há produtores que fazem as horas e não sei o que há 30 40 50 aqui a gente tem aquela cena sem bife com nenhum produtor nada a gente está a gravar 10 paus a hora 10 paus por hora é um preço bastante acível é o melhor que existe aqui na Inglaterra até para os ingleses e italianos como a gente tem recebido todas as nacionalidades a gente começa com 10 paus a hora mínimo book 3 hours 3 horas pagas 3 horas depois das 3 horas começas a pagar 7 paus por hora a gente ainda continua assim até os finais de junho a gente começou esse ano este preço é para toda a gente é para toda a gente para fazer o trabalho aqui no Coiso não é? na Oldham Record para qualquer para a comunidade para os ingleses para a Europa toda é só um preço quem quiser cantar vamos então mostrar aqui mostrar aqui um bocadinho aqui o Coiso mostra-se aqui um bocadinho aqui o exato a gente tem uns headphones uns headphones mostra aí vamos embora vamos embora investimento é brincar rude que é um microfone Spencer é caro mas não é daqueles caros não é aquele caro dos milhos mil e tal então pronto mas é um microfone muito bom tipo a gente tem coisas que a gente tem gravado aqui e há cantores que precisam das vozes que é para levar para outros produtores para Portugal Bélgica Holanda e por aí a fora também fazem masterização? sim a gente faz misturas e a gente masteriza fala um bocadinho esse cenário aqui quem escolheu esse cenário? acústica fui eu quem fiz toda eu fiz a decoração eu e o Capuca e a gente é que teve aqui a da cabeça o Ari e a tivemos aqui agora lá de fora também a decoração fui eu quem pensei pronto atenção pessoal eu estou aqui estou fascinado porque agora já dá para mostrar já dá para mostrar já dá para mostrar que em Manchester há um sítio em que os cantores podem vir mostrar o seu trabalho onde vê pode ver que o povo pediu é Manchester mas o povo pediu na Longão também que o povo pediu Birmingham espera porque o povo pediu o povo pediu o que eu sem falar muito dispenso meu tipo fibra zone cabo meu eu cabo meu e cabo teu só para te dizer que já morreu o Nigga ficou pendurado o museu controla a boca desse filho ateu ai meu Deus ai meu Deus eu cuspi no prato que comeu não deu valor pois então já morreu entenda don't give a fuck let me kill it do like estuda que envia GKG quem mano o povo pediu é Manchester mano o povo pediu na Longão também o povo pediu Birmingham espera porque o povo pediu mas o povo pediu